Gente, presta atenção, você vai ouvir agora ao vivo, ministro André Medonça. Revela a profecia chocante sobre o futuro do STF. Você vai ouvir ele falar, as leis vão mudar. Ouça a profecia, o que ele fala na igreja. Há 28 anos, mais ou menos, eu assisti um culto, numa galeria, aí em cima, numa igreja talvez três vezes maior que essa. E o pregador não podia me ver, nem me conhecia. E eu, em certo momento da palavra, duvidando daquilo que o pregador dizia. Sem que ele pudesse me ver. Ele diz, e você aí que tá duvidando do que eu tô falando? Eu fechei a bíblia com medo. E ele diz, um dia, você vai ocupar uma posição. Neste país. Olha isso, gente. Ele não precisava me agradar, porque eu tava duvidando dele. Um dia você vai ocupar uma posição nesse país. Em que leis serão mudadas por sua causa. Eu acho que você entendeu, gente. Eu acho que você entendeu. Ministro André Mendonça. Revela a profecia chocante sobre o futuro do STF. As leis vão mudar neste país. Eu acredito. Eu acredito. Esse André Mendonça foi Deus que colocou ele aí. Sim, foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Deixa a opinião de vocês aí. Deixa a opinião. É verdade. Só quero saber sobre o futuro do STF. O que é isso?